Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de resistência dos materiais, capítulo 6, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Represente graficamente os diagramas de força cortante e momento fletor para o eixo. Os mancais em A e B exercem somente reações verticais no eixo. Bom, então o objetivo aí do exercício é representar graficamente a força cortante e o momento fletor, que são esforços internos solicitantes para o eixo. Sendo que temos aí dois mancais em A e B e só tem reações verticais sendo exercida nesses mancais. Então, para ter equilíbrio aí sobre o eixo, se a gente considerar aqui o equilíbrio de momento de A, como temos uma força de 24 kN aqui, rotacionando, quando eu seguro em A, rotaciono o eixo aí no sentido anti-horário, para ter equilíbrio, a força do mancal em B vai ter que rotacionar o eixo no sentido horário. Então, temos aí que a reação no mancal B vai estar para baixo, que vai ser BY. E, consequentemente, para ter equilíbrio aí na vertical, temos que ter a reação no mancal A para cima, AY. Utilizando aí o próprio desenho para fazer o diagrama de corpo livre. Agora, determinando então as reações de apoio, vamos ter, aplicando a condição de equilíbrio, somatório de momento, posso escolher tanto A quanto B, vou escolher o ponto A. Somatório de momentos em A igual a zero, anti-horário como sendo aí positivo. Então, segurou aqui em A, essa força de 24 vai girar no sentido anti-horário. Então, é 24 kN vezes a distância, força na vertical, distância na horizontal. Temos aí o 250 mm, se quiser transformar para metro, é 0,25 m. Então, vezes 0,25 m. E temos o momento causado pela força no mancal B, que vai ser aí girando o eixo no sentido horário. Então, o momento negativo de BY vezes a distância. Aqui está em milímetro, 800 mm, é 0,8 m, vezes 0,8 m. Isso tudo é igual a zero. Então, vamos ter aqui que a unidade de metro corta com metro, está nos dois termos. A gente vai ter isolando aí BY, que vai ser igual a 24 kN, que multiplica 0,25, dividido pelo 0,8, que passa aí dividindo, que estava multiplicando BY. Então, vamos poder calcular aí, 24 vezes 0,25, dividido por 0,8, um valor para BY de 7,5 kN. Como o resultado deu positivo, significa que o sentido adotado para BY, que a gente tinha feito a dedução, está correto. E, aplicando aí o equilíbrio na vertical, somatório de força em Y igual a zero, para cima, referencial positivo, a gente vai ter menos 24 kN. Aí, vamos ter mais o AY, e vamos ter aqui menos o BY, que é de 7,5 kN. Isso igual a zero. Então, vamos ter que a Y é igual, passa 24 para lá positivo, 7,5 positivo, então, a gente tem aí 31,5 kN. Então, temos aí as reações de apoio determinada. Agora, a gente vai fazer aí a verificação para os esforços internos solicitantes, que, nesse caso, serão aí a força cortante e o momento fletor. Como a gente não tem nenhuma força aplicada na horizontal, não é necessário aí verificar o esforço normal, tá? Que é aplicado no eixo, porque não tem nenhum. Então, a gente considera para os esforços internos solicitantes, dois trechos aí do eixo. Então, vamos aplicar aqui um corte entre esse trecho, considerando aqui que seja C, tá? Então, vamos considerar aqui o trecho, tá? Que vai de C até A. Onde a gente vai dizer que o X, tá? A gente vai cortar uma medida X, ele é menor ou igual a zero e vai até a medida aqui de 0,25 metros, tá? Essa é a condição aí desse trecho, tá? Sendo a medida X, começando ali e vindo até aqui, tá? Então, nesse trecho, fazendo a representação aqui, a gente vai ter... Aqui o pedacinho da barra. Aqui está uma distância aí... X. Aí vamos colocar aí as forças que temos nesse trecho, só tem a força... Aqui de 24 quilo newton. E aqui na seção do corte, a gente vai colocar os esforços internos solicitantes, todos com referencial positivo. Então, a gente teria a normal saindo da seção, tá? Que nesse caso vai ser zero, mas vou representar aí pra vocês. A força cortante tem que estar rotacionando. Quando eu seguro aqui no sentido aí horário, pra ser positiva. E o momento fletor, tá? Interno aqui, ele vai pra cima. Ele faz a barra fletir pra cima, segurou aqui, ó. Faz a barra sorrir. Então, os esforços internos aí, positivos. Então, para o trecho CA, a gente vai aplicar agora a condição de equilíbrio. Então, a gente aplica somatório de forças em Y igual a zero. Aí a gente tem referencial pra cima positivo. A gente vai ter menos 24 quilo newton e temos menos a força cortante. Isso tudo é igual a zero. Então, a gente vai ter que a força cortante pra esse trecho é um valor constante de menos 24 quilo newton. Então, temos uma força cortante aí negativa no trecho entre C e A. E aplicando a condição aí de equilíbrio pro momento, então, a gente tem que o somatório de momentos é igual a zero, referencial anti-horário positivo. Então, a gente tem o próprio M, que tá ali positivo. Aí a gente tem, segurando aqui nesse ponto, o 24 vai fazer rotacionar no sentido aí anti-horário. Então, positivo mais 24 quilo newton vezes a distância, a distância genérica, que é X, isso tudo igual a zero. Então, o momento aí fica igual a menos 24 X, tá? Passa pra lá, que vai ficar na unidade de quilo newton vezes metro, o X sendo aí dado em metros. Como depende aí de X, a gente calcula o momento nos dois extremos, tá? Então, a gente calcula aí o momento de zero. O momento de zero vai ficar menos 24 vezes zero em quilo newton metro, ou seja, zero. O momento de zero, 25, vai ficar menos 24, aí, vezes zero, 25 na unidade de quilo newton metro. Ou seja, menos 24 vezes zero, 25, dá menos 6. Menos 6 quilo newton metro. Então, temos aí a equação de uma reta, equação do primeiro grau, os pontos extremos zero e menos 6 para o trecho que vai entre C e A, que é de zero a 0,25 metros aí. E a gente faz aí o próximo trecho, que vai ser o trecho entre A e B, tá? Então, a gente vem aqui e vai fazer um corte aqui também. E a partir lá da ponta, a gente vai pegar uma medida X. Eu poderia também fazer o corte por esse lado, mas eu vou fazer na sequência aqui, vou pegar por esse lado, tá? Fica aí para vocês, como exercício, aplicar a outra condição. Então, aqui é onde eu fiz o corte na medida X, tá? E agora eu vou representar aí as forças que estão atuando nesse trecho. Aqui na extremidade, a gente tem a força de 24 quilo newton aplicada. Ali, há uma distância de 0,25 metros. A gente tem a Y, que a gente encontrou de 31,5 quilo newton, tá? Essa distância aqui é de 0,25 metros. E aqui na ponta, no corte, a gente vai colocar os esforços internos solicitantes. Então, a gente vai ter aqui a força normal, que a gente sabe que é zero. Aí vamos representar aqui a força cortante, rotacionando no sentido horário. E o momento fletor positivo, fazendo a barra fletir para cima. E aplicando a condição aí de equilíbrio, a gente vai ter somatório de forças em Y igual a zero, referencial para cima positivo. Aí a gente vai ter menos 24 quilo newton. Aí vamos ter aqui mais 31,5 quilo newton. E vamos ter menos aí a cortante. Isso tudo igual a zero. Então, passa a cortante para lá, fica positivo. Aqui fica menos 24 mais 31,5, dá 7,5 quilo newton. Então, a cortante entre o trecho A e B é um valor constante de 7,5 positivo. E o equilíbrio aí de momento, somatório de momentos igual a zero, referencial aí anti-horário positivo. Então, a gente tem o momento fletor M. Aí vamos ter o momento causado pela força 24, que vai ser o momento positivo, mais 24 quilo newton, vezes a distância. A distância vai ser a distância X. Aí vamos ter o momento causado por essa força aqui no mancauá, que vai ser um momento negativo, menos 31,5 quilo newton, vezes a distância. Essa distância aqui vai ser o total X, menos o 0,25. Então, X menos 0,25 metros. Tudo isso igual a zero. Então, vamos ter aí que o momento vai ter equação. aqui vamos ter o 24 X e aqui menos 31,5 X. Dá menos 7,5. Passa para lá, mais 7,5, mais 7,5 X. Vou deixar o quilo newton em evidência ali, que vai ser quilo newton metro a unidade. E a gente tem aqui menos 31,5, vezes menos 0,25, que vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar 31,5 vezes 0,25. Então, temos aí menos 7,875. Isso daqui vai ser aí em quilo newton metro, sendo que X está em metro. Para o trecho AB, a especificação aí dos valores de X vale para 0,25 até 1,05, que é a medida total até aqui, que seria somar 0,25 mais 0,8, em metros. Então, essa é a variação que a gente tem para o X. Então, agora a gente calcula, como o momento depende de X, a gente calcula para os extremos. para 0,25. Então, M de 0,25 vai ser igual a 7,5 vezes 0,25, menos 7,875 na unidade de quilo newton metro. Então, fazendo a conta aí, a gente vai ter 7,5 vezes 0,25, menos 7,875. Então, a gente tem aí um momento em 0,25 de menos 6 quilo newton metro, que era aí o que esperávamos, né? A gente tem aí o mesmo momento, no mesmo ponto, já que não tem nenhum momento aplicado ali no ponto A. E calculando o momento aí do outro extremo, que é o 1,05, a gente vai ter aí que vai ser o 7,5 vezes 1,05, menos o 7,875 em quilo newton metro. Isso vai ser igual, aí calculando, 7,5 vezes 1,05 menos 7,875, igual a 0, que é o que esperávamos, porque temos aqui exatamente em cima do mancal. Tá? Então, temos aí equação para o momento, podemos considerar aqui, né? Equação 1, equação 2, aí temos aí equação 3 e equação 4. Então, a equação 1 e equação 3, a gente tem aí que é as equações para força cortante. Equação 2 e equação 4, o que descreve o momento fletor. Então, para fazer os diagramas, eles são representados geralmente embaixo do diagrama de corpo livre, que eu usei o próprio desenho. Então, vou fazer a representação aqui. Então, puxando as linhas onde a gente tem os trechos aí. Aqui, vou fazer o diagrama da cortante. A gente tem aí que x está em metro e a cortante vai estar em quilonewton. Tá? Então, a gente tem aí, fazendo o gráfico da cortante, para o trecho entre C e A, um valor de menos 24 constante. Então, a gente vem aqui e vai marcar o valor aí de menos 24 constante. Então, esse valor aqui é de menos 24. Aí, do trecho A, B, a gente tem que a cortante vale 7,5. Então, nesse trecho aqui, do menos 24, a gente vai lá para o 7,5 e vai até o final. E aí, a gente pode observar que aqui, ó, essa diferença entre o menos 24 e o 7,5 é exatamente a força AY do mancal, que é o 31,5. E o 7,5 é exatamente a força aplicada aqui do mancal em BY, tá? Então, esse é o gráfico da cortante. O gráfico do momento fletor, considerando aqui, mais para baixo, utilizando o referencial do próprio livro, tá? Que aí, só para parar, aqui vai ser o momento fletor em quilonewton metro, tá? A gente tem que muitos professores desenham aí a parte negativa para cima e a parte positiva para baixo. O livro trata o referencial aí o momento positivo desenhado em cima e o momento negativo embaixo. Então, eu vou seguir o referencial do livro, tá? Então, temos aqui, para o primeiro trecho, essa equação, a equação de uma reta decrescente, né? Onde a gente tem os extremos zero e menos seis. Então, aqui é zero, o momento fletor. Aqui a gente tem que o momento fletor dá menos seis. Então, a gente vem aqui e representa, aqui seria o menos seis, tá? E nesse outro trecho aqui, entre A e B, a gente tem lá que é o menos seis, em zero e vinte e cinco, e lá no final é o zero, né? E a gente tem a equação de uma reta, ó, inclinação aí positiva, mais, então, uma reta crescente. Então, vem aqui, nesse trecho, ó, a reta crescente, e aí a gente tem o gráfico, tá? Do momento fletor e da cortante. Lembrando que o momento fletor é sempre a integral da cortante. Então, temos aqui uma constante, aqui uma equação do primeiro grau. Aqui a gente tem uma constante, aqui uma equação do primeiro grau. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais! E aí